Música Aí, voltando agora da rodoviária Olha, almoça, almoça Cortesia Sem limite o negócio, hein? Aí, estava voltando a pegar minhas coisas no grupo de coteiro Entrou bem a galera, salve E aí? E daí agora a gente está voltando para fazer levar isto então Para curtir o show hoje, é velhas vidas Vai ser, velhas Valeu galera, pela carona, hein? Tamo junto Estamos aqui na entrada Evento do Sem Limites Aí não podia entrar com a cerveja Nunca vi isso Várias motos, hein? E hoje vai ter show Avelé Essa daí é uma escabritinha Mas vale Triciclo Todo mundo comprimento Olha, essa moto ali Não para de chegar a moto Um togue, mano Um togue, mano Um togue Um triciclo E aí, agora para brincar Porque aqui Aqui é o meu lugar É uma terenê, Santa Catarina E cá estamos nós Novamente na fazenda Evaristo Agora O carro da carona que eu vim Ficou lá embaixo E A gente vai arrumar Um pico para ficar Mas a fazenda agora já é totalmente outra Da do festival Que a gente começou o mochilão, né? Do Psicodália Ó, motos e mais motos Motos pra caralho Tem muita E mais tem Olha isso, galera Ô, tava procurando vocês E aí Música A emoção, a satisfação e a alegria é muito grande por ver vocês todos aqui Música Pena do rouco e louco, eu danço entre os carros Música Congestionada Grito blasfemo, paixão e ódio, mágoas, desfeitos, uma mulher Não vale nada Não vale nada Não vale nada Não vale nada Toma um fósforo, acende o teu cigarro Obrigado! Música 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 Música